Fala corredores, tudo bem? E aí? Começa hoje uma coisa que eu sempre quis fazer aqui no canal, que é o vlog do quilometragem. Vocês estão vendo aqui atrás o nosso painel, o nosso cenário, e a partir de hoje eu vou mostrar, a princípio às quartas-feiras, a vida real de um corredor que é assim como eu, que além do que eu faço, que é treinar, trabalhar, como todo mundo normal trabalha, não concorri, eu trabalho com análise de sistema, eu sou necessário testes de software, então trabalho 8, 9, 10 horas por dia, e além de treinar, ter minhas tarefas de casa, ainda tenho que colocar os vídeos no ar, para vocês poderem acompanhar, gerar conteúdo, então enfim, mostrar a dificuldade que é, para levar sempre o melhor conteúdo para você. Então hoje é uma quarta-feira, véspera de feriado, eu cheguei aqui em casa, vou mostrar inclusive para vocês o que chegou aqui, e os vídeos aqui vão ser assim, cruz, não vou fazer muita edição, vou só pegar, colocar, subir para o YouTube, e aí, bem que um vlog mesmo, tá? Acabou de chegar para nós aqui hoje, para testar, esse cara aqui, saca só, pera aí, chegou esse cara aqui, que é o Fila Kenner Racer 4, eu mostrei lá no IGTV, então dá uma passadinha lá, fiz o unboxing dele, e hoje é quarta-feira, amanhã eu já vou treinar com ele para testar, vou mostrar inclusive como é que está aqui as coisas preparadas para poder treinar amanhã, amanhã de manhã cedo, e seguir minha rotina de treino, beleza? Bem, está aqui tudo preparadinho para amanhã já, tênis, viseira, óculos, camisa, tudo no jeito, e amanhã de manhã eu vou acordar por volta de 5h20, 5h30, para fazer um treino de 8K com subida. Fala corredores, bom dia, são seis e pouquinho, estou indo encontrar com o Bruno, meu amigo, para treinar agora, então vocês vão acompanhar aí um pouquinho do treino, hoje é feriado, quinta-feira, o Hora que eu treino é de subida. Aí, chegou, quem vai treinar comigo? Mirante do pasmado, nunca tinha que ter vindo aqui. Depois, subiu o Mirante do pasmado, temos aqui a Praia Vermelha, na Urca, por quê, por quê, por quê, por quê? Porque nós vamos subir ali, ó. Até ele é fácil, mas tem uma parte difícil, que é aqui, ó. Nada, impossível, subimos ali, tem uma parte que é plana, mas lá em cima vocês vão ver que vai valer a pena. Lembra que eu comecei a dar na combruna lá embaixo? Lá embaixo mesmo. A gente estava ali, ó. Aliás, esse ar de Botafogo, a gente subiu aqui uma trilha, voltou, veio aqui para dentro da Urca, e subimos aqui no bondinho do Pão de Açúcar. Essa é a vista que a gente tem, ó. Bacana, né? Treino para WTR. Essa é a vista daqui de cima. Todo o aterro do Flamengo, ao fundo ali, Ponte Rio-Iterói, e Aeroporto Santo Comum. Coitado enquanto não chove, né? Aqui a gente consegue vir de trilha, vira-pé, e aí, para o segundo patamar ali, ó, que é no bondinho, tem que pagar. De volta para casa, acabei o treino, agora são quase 11 horas já, treininho feito lá, então ficou subida no mudo pasmado, depois peguei ali no Pão de Açúcar, agora tomou um banho e parti o praia, aproveitar o feriado, tá com sol ainda, previsão de tempo é que vai chover de tarde, então vamos logo correr para a praia, pegar um pouquinho e depois trabalhar no canal. isso tudo já foi de manhã, hein? Nem a hora do almoço é rindo. Depois de treinar, depois de pegar uma prainha, hoje é final de quinta-feira, eu finalizando o vídeo que eu gravei com o Vini, meu treinador, que começa amanhã, na sexta, uma série nova no canal, com vídeos de dicas de treinamento, e estava só dando uma última passada aqui, já vou renderizar o vídeo, eu vou subir para o YouTube, já sai amanhã de manhã cedinho, que a partir de amanhã, toda sexta, tem dicas de vídeo com o Vini, já tenho cinco vídeos prontos já com ele gravado, só dar uma última pincelada na edição e subir toda sexta-feira. É, moleza, né? Perfeitando o feriado para poder fazer com mais calma, que senão teria que fazer à noite. Hoje é sexta, aproveitei para ficar mais tranquilo aqui em casa, então hoje eu mexi muito no Instagram do canal, dei uma limpada, algumas coisas, respondi algumas mensagens, e agora estou aqui vendo as mensagens, mensagem da galera que manda aqui no YouTube, respondendo tudo, tanto no YouTube quanto no Facebook, então aproveitei hoje, estou mexendo mais com as respostas, e não estou editando vídeo hoje, vou editar só amanhã, que amanhã eu pretendo acordar de manhã, começar a escrever as perguntas que eu vou conversar amanhã com o Rodrigo Isaac, da organização da WTR, para fazer um vídeo de dica que vai sair na segunda-feira, então tem que preparar o material já, tem que escrever, é, acha que é moleza, tem que fazer algumas perguntas, já ler o material, ler tudo que vai ter na prova, manual, muita gente não lê, eu vou ler das quatro distâncias, deixar tudo prontinho já, para poder perguntar para ele, e vocês vão acompanhar tudo depois, como é que ficou no canal. É pessoal, hoje é sabadão, hoje eu não treinei de manhã, tirei o dia para descansar, vou treinar amanhã, está indo pesado, e hoje eu estou aqui, está vendo ali atrás, sabe o que eu estou falando, isso aqui é o Pão de Açúcar, e eu estou aqui por quê, eu vou gravar com o Rodrigo Isaac, da organização da WTR, no vídeo de dica da prova, esse vídeo vai sair, já saiu no caso, segunda-feira, antes de ontem, já que esse vídeo de vlog, sai na quarta-feira, então assiste lá, se você não assistiu ainda, vai correr a WTR, para o vídeo, vai lá e assiste, vai ficar por dentro de tudo da prova. É, sabadão à noite, fazendo o que? Finalizando aqui a edição do vídeo, que vai sair, na segunda-feira, que é o vídeo com dicas da WTR, Serra do Mar, vocês viram aí antes, estava lá gravando, já vim para casa, já fiz um lanche, e ó, taca de pau na edição, está pronta a edição aqui, agora é renderizar, e botar para subir. É, é beleza. E amanhã, tem treino para a WTR, cedinho, vamos subir montanha amanhã. É, pessoal, bom dia, domingão, ó, partiu, trilha, último treino de trilha, antes da WTR, Serra do Mar, que é sábado agora. Fala, Bora. Dá uma olhada nesse lugar. Aí, ó, 633 metros de altimetria, essa é a Pedra da Proa, aqui é o Cristo, Lagoa, Panema, Leblon, Copacabana, tudo aqui embaixo. A gente veio lá de baixo, e desce. Tá aqui. Bacana, né? Vamos voar. Meus amigos, minhas amigas, é, domingão, já rolou um treino pesado hoje, já rolou um cochilo, agora tô aqui, ó, finalizando, que vai rolar sorteio, pra maratona de realizamento Petrobras. Vou fechar esse vídeo, pra começar a gravar com vocês o vlog, pra renderizar, pra sair na quarta-feira, o vídeo da WTR, que ainda tá acabando de subir, que é um vídeo muito pesado. E com isso, encerra-se a primeira semana de vlog. Espero que vocês tenham gostando aí, acompanhar como é que é mais ou menos a rotina. e amanhã começa tudo de novo, a última semana de treinamento, pra WTR, em Videiras, lá na Serra do Mar. Beleza? Então, fica por aí, e assiste o próximo vídeo no canal, beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho